Música E assim, se o que é qualquer com você Eu quero ter o prazer do viver Estou recuperado Enquanto voou Já foi desabastado A verdade eu conheço a experiência Na vida que tive ao seu lado E assim, e assim Se o que é qualquer com você Eu quero ter o prazer do viver Estou recuperado Enquanto voou Já foi desabastado A verdade eu conheço a experiência A vida que tive ao seu lado Você vai Eu quero ter o que é qualquer com você Eu quero ter o que é qualquer com você E assim, se o que é qualquer com você Quero ter o prazer do viver Quero ter o prazer do viver Estou recuperado Eu quero ter o que é qualquer com você Eu quero ter o que é qualquer com você Eu quero ter o que é qualquer com você Eu quero ter o que é qualquer com você Eu quero ter o que é qualquer com você Eu quero ter o que é qualquer com você Legenda Adriana Zanotto